Essas três coisas estão te afastando de Deus. Fala pessoal, estamos começando agora mais um vídeo aqui no nosso canal do YouTube. E hoje você vai ter acesso a uma informação que vale ouro, viu? Hoje você vai aprender três coisas que estão afastando Deus de você. E você sabendo dessas três coisas, basta apenas você evitá-las, que assim você vai se aproximar mais do nosso Deus, do nosso Criador. Tá certo? Vamos lá. Antes da gente entrar no conteúdo, já peço a você aqui, curta o vídeo, se inscreva no canal para você não perder os nossos próximos conteúdos. Vamos nessa. A primeira coisa que podem nos afastar de Deus são as amizades. A gente tem que tomar muito cuidado com as nossas amizades. Claro que devemos pregar o Evangelho para todos. Não devemos fazer acepção de pessoas. Devemos pregar para um crédulo. Devemos pregar para o ateu. Devemos pregar para quem quer que seja. Porém, todavia, entretanto, nós temos que tomar cuidado para que a gente não seja influenciado negativamente quando eu falo de influenciado. Então, as amizades... Até diz o verso bíblico que as amizades corrompem ali os bons costumes. Então, o que acontece? A primeira coisa é as amizades, as influências. Ah, vamos ali num ambiente que não é adequado, né? Vamos, enfim... Então, corrompem os bons costumes. Ah, isso é só... A Bíblia é só um livro antigo. Tipo, já era. Então, assim... A primeira coisa que pode nos afastar de Deus é as amizades. Conseguem me compreender? Essa é a primeira coisa. Então, cuidado com as amizades, né? Você pode falar com todo mundo, sabe? Mas filtre os seus verdadeiros amigos. Filtre os seus verdadeiros amigos. A segunda coisa que pode te afastar de Deus é você ficar olhando muito para os erros dos irmãos, para os erros das pessoas e tal. Se você é de uma comunidade religiosa, seja Adventista, seja Assembleia de Deus, seja Caio, seja você irmão católico, enfim, seja o que for. Então, se a gente olhar muito para os outros, a gente vai esquecer da gente. Se a gente olhar muito para os outros, vamos acabar esquecendo de nós. E, às vezes, a gente olha tanto para o pecado do irmão que a gente esquece do nosso. Que, assim como o irmão, a gente também precisa do perdão de nossos pecados, né? Resumindo a história, a gente precisamos tomar cuidado com isso, né? Porque, assim como o irmão precisa da misericórdia, eu também preciso da misericórdia. E eu não sou melhor que ele, ele não é melhor do que eu. Então, nós temos que tomar muito cuidado nisso, cara. Porque é o seguinte, quando a gente olha muito para os outros, a gente pode esquecer da gente. Então, isso é muito perigoso. Então, a segunda coisa é essa e as pessoas podem desmotivar, sabe? Você olhar para o erro das pessoas, podem, enfim, desmotivar você mesmo. E a terceira e última coisa, claro que existem centenas de coisas que podem, dezenas de coisas que podem nos afastar. Só que se eu trouxesse tudo, você não ia, tipo, você não ia decorar tudo, né? Mas três dá para ir, né? Vamos lá. A terceira coisa, a terceira coisa que faz você se afastar de Deus, sabe o que é? É deixar as coisas espirituais para depois. Ah, depois eu leio a palavra. Depois eu oro. Depois eu prego. E esse depois nunca chega, né? Não, amanhã eu estudo. Amanhã... Aí chega o amanhã, e aí você não estuda, né? Aí o amanhã chega, aí você chega para o outro amanhã, para o outro amanhã, e assim você acaba não fazendo. Então, pessoal, essas aqui são as três coisas, tá? Que te afastam de Deus. Tomem mais cuidado, tá? Zelem por isso. E assim como existem essas três coisas que te afastam de Deus, existem mais outras diversas que te aproximam dele. Então, ó, veja só. Tem coisas que te afastam de Deus, tá? E tem coisas que te aproximam dele. E eu quero convidar você a conhecer um livro digital que eu escrevi, chamado Perto de Deus e Longe do Pecado. Nesse livro, eu te dou um passo a passo, é um livro digital, eu te dou um passo a passo, eu dou diversas instruções para que você se aproxime de Deus. O link dele vai estar aqui na descrição do vídeo e também nos comentários. E é um conteúdo bem mais aprofundado, tá? É um livro com 60 páginas, bem mais aprofundado. Eu vou colocar o link pra você, caso você queira adquirir, apoiar o nosso canal aqui. Eu vou deixar o link dele na descrição do vídeo e também nos comentários, tá? Então, se você quer aprender mais instruções pra você se aproximar de Cristo, né? E se você quiser aprender mais coisas que te afastam dele, pra que você evite fazer essas coisas. Resumindo a história, se você quer estar perto de Deus e longe do pecado, eu quero te convidar pra você conhecer o meu livro digital, Perto de Deus e Longe do Pecado. Esse é o título dele, né? O link vai estar na descrição e também nos comentários fixados aqui abaixo. Bom, pessoal, esse aqui foi o nosso vídeo de hoje, tá? Hoje já aprendemos sobre essas três coisas. Existem outras, existem outras. No meu livro eu falo mais sobre isso, tá? Se você quiser conhecer, fica à vontade. E bom, vou ficando por aqui. Aguardo vocês no nosso próximo vídeo. Evitem essas coisas, evitem amizades que te afastam de Deus. Evite olhar muito pros outros. Olhe pra você, porque a salvação é individual. E não deixe as coisas espirituais para depois, tá? Não deixe as coisas espirituais para depois. Não deixe. Em nome de Jesus, não deixe. Faça agora. Faça agora. Tá bom? Então, é isso. Te aguardo no próximo vídeo. Não se esquece, hein? Não se esquece de se inscrever, deixar o like. E é isso. Até o nosso próximo vídeo. E até o próximo vídeo.